O que aconteceu? Isso, eles bagunçaram a sala toda, foi isso que aconteceu Não, calma, Camila, calma Se os pequenos bagunçaram a sala, eles vão ter que arrumar sozinhos Porque desse jeito eles vão aprender a não bagunçar mais a casa Tá, tá bom, tá, entendi O que é isso? É a tal da bolsa com as fitas que os meninos me deram, Lu, eu não sei Olha, Camila O que? É um envelope, tá escrito seu nome Ah, outra vez E pelo perfume que eu tô sentindo, é o seu amor impossível Anda, abre, lê logo Não, eu não vou ler porque eu não aguento mais esse mistério, eu não vou ler, Lu Mas nem por curiosidade? Não, Luciana, eu não tô interessada em alguém que não quer mostrar a cara, não mesmo Ah, mas eu sim, eu sim tô interessada Peraí Joga fora, joga isso fora, não quero ler Camila, eu acho que você deveria ler O garoto que escreveu isso É um gênio Cadê? Cadê? Olha Deixa eu ver Eu sei que às vezes você se sente tão sozinha como eu Como eu sei Porque quando eu olho nos seus olhos, me reconheço no seu olhar triste Ai, que romântico Espera, peraí, peraí que tem mais Esse é o primeiro encontro de duas almas gêmeas que estão se procurando desde sempre Ah, que lindo Peraí, quem será? Quem será esse amor impossível, Lu? Ai, eu não sei Ai, para com isso Ai, machucou Ah, mas que boba Ah, mas quem será? Sim, pode falar Mas como ele não está, se há pouco você falou para eu esperar Bom Mas se eu oferecer um cheque com valor de importância Ele me atenderia? Está bem Diga ao Tony para pensar E me ligar Anote o número do meu celular, por favor Surpresa Surpresa Sim Eu sabia que, eu sabia Eu sabia que era uma surpresa Era o mínimo que eu podia fazer depois do incômodo e bombons Olha, olha, disse Sim, é o mínimo que eu mereço Depois de tudo que você me fez sofrer Eu sei que sou uma pessoa muito difícil, mas tenho um bom coração É claro que você é bom, meu fofucho, meu fofucho Ai, que lindas as flores Ai, que parfum E os bombons devem ser ansiosos Meu amor, não importa, não importa nada Não importa você não ter ligado Você não ter vindo Por quê? Por quê? Sou tua Não, ei Sou tua Espera, Dirce Não, 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 não Mas Dirce disse o que está acontecendo Ficou maluca? O que está querendo? Que eu bata com a cabeça e perca a memória de novo? Ah, você me lembra o ator Fernando Gabriel Quem? É o protagonista de Amor na Varanda, novela do meio-dia Você assiste? Ah, não, ele não assiste porque eu não deixo Tem muitas mulheres lindas, sabe? Sabe? Que... Eu leio as mãos? Ah, é claro, Fred É que a nossa família tem muitas videntes Ah, que legal É Eu acho que o Frederico não está se divertindo muito Bom, bem feito, ele não quis brincar com a gente A sua mão mostra Que você vai ser muito feliz com a Bernardinha A Sandra Micaela falou a mesma coisa para o Fernando José E depois ele fugiu com a Adriana Célia Se você fizer isso comigo, eu te mato, entendeu bem? Dá, essa mão está dizendo que você vai ter muitos amores Eu vou morrer! Ai, não! Tia Dorinha, por favor, me ajuda, Tia Dorinha Meninas, meninas, eu vou ao banheiro Ai, de você, você sair daí, ouviu bem? Vamos, meninas Fred Isso aqui é tão saco, né? Bom, então cai fora daqui e vem com a gente, Fred Não, pessoal, eu não posso, eu tenho que ficar aqui Mas por quê? Eu não posso falar por quê Felipe! Zoé, tudo bom? Trouxe sua amiga, porque eu já falei para o Titã que vocês estavam vindo Ela já vem, está pagando o táxi Vem, Pilar, eu estou aqui Esse é o meu namorado, Felipe, e essa é a Pilar Oi Então eu vou lá em cima chamar o Titã, eu já volto É, e aí, quer beber alguma coisa? Quero, pode ser, obrigada Alô? Sim, sou eu Tony Muito bem, obrigada É, eu liguei para te perguntar uma coisa muito importante Poderia localizar o menino que você sequestrou há uns 13 anos? Ai, o que estão fazendo? Saiam daqui Não, vamos ficar para fazer companhia Senta, Augusto Peraí, eu acho que a Bernardinha não vai gostar Eu disse que não tínhamos que vir Vem, vamos Espera Fred é nosso amigo, temos que ajudar ele Senta Aí, gente, vamos brincar de outra coisa, não sei, de carrinho E se ela vir vocês, vai ficar muito brava Fica calmo, vou pensar em alguma coisa Aí vem ela Mas o que vocês fazem aqui? Trouxemos flores para outras flores Ah, não tem graça Sim, sim Foi isso que o Fernando Gabriel fez para voltar com a Vanessa e a Liliana É linda, obrigada Eu vou fazer um bonequinho com esse pãozinho Com comida, não se brinca Melhor Me fazer uma flor igual a dela E... e... depois vão embora, tá, pessoal? Por que ir embora? Eu quero que fiquem E você, não sabe fazer nada lindo? Ah, sim, fugir como o Pava Léguas Pode parecer louco, mas... Eu gosto de pôr uma rodelinha de limão na água com gás É sério? Olha, que coincidência, eu também faço isso Gosto disso desde pequeno É sério? Eu fazia isso para os meninos da banda Você também gosta de cantar? Adoro cantar Eu também canto, eu toco guitarra Olha, deixa que eu sirvo Oi, gente Esse é o Titã, essa é a Pilar Oi, tudo bem? Mas que absurdo Quantos problemas eu trouxe para a senhora Eu peço desculpas Não Não Nenhum problema para mim é... É um prazer ter você na minha casa Além disso, nós chamamos de você Eu a chamava de você, mas... Que falta de respeito Que absurdo Caputino Que coisa Caputino Caputino, não é nenhuma falta de respeito É lindo Além disso, o seu sotaque francês Você diz L'amour, l'amour É tão enchanté É, se me contaram É, na verdade é como... Não sei, é como se falassem de outra pessoa Eu não me lembro de nada Não Mas de nós dois você se lembra, não é? De nós dois? De nós dois Do bumbum Ah, não Do meu canto De nós dois Meu caputino Do nosso amor Porque estamos noivos Estamos noivos Meu caputino Estamos noivos Mas isso é... É muito recente, é? É recente Recente, mas muito atraente Nós vamos nos casar Olha, olha, olha o vestido Olha, é de seda e musseline E aqui estão as alianças Olha, as alianças As alianças que você me deu Olha só Não são lindas, não são lindas Ai, meu amor, meu amor Nós vamos, vamos ser felizes Não?